O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje por volta das 8 horas da manhã em Pato Branco. O incêndio atingiu a cozinha do Centro de Inovações da UTF-PR. A ação rápida dos bombeiros impediu que o fogo tomasse conta de outros ambientes. Foi um princípio de incêndio aqui no prédio. O princípio do incêndio foi num forno, no laboratório aqui do prédio da UTF-PR. Não afetou outras salas, apenas essa aqui onde aconteceu o incêndio. E só afetou alguns materiais ali, mas nada muito preocupante. A preocupação dos bombeiros era com andar abaixo de onde estava o incêndio, porque guardava produtos químicos. Foi feito o combate a princípio pela janela, depois a gente entrou no interior do prédio ali, mas pela janela a gente já conseguiu fazer esse combate. Tinha sinais de que pudesse se expandir lá naquele segundo piso para outros ambientes? É uma sala só, são várias salas, como é lá? Foi apenas uma sala afetada, mas como o combate foi rápido, a pessoa que visualizou o princípio do incêndio ali logo ligou para o bombeiro, então a gente conseguiu chegar rápido e já fazer esse combate antes de causar maiores estragos. Chamou a atenção a quantidade de fumaça, bastante fumaça também. Sim, tinha bastante fumaça, a gente fez o combate e já fizemos bastante ventilação também no local, então logo já é para essa fumaça baixar. Obrigado.